Chegou nos cingos graves novinha, pra blocar nos paredões hein Vim com a novidade nova, essa é muito fácil Que dentro do carro ninguém vai ficar parado Esse é um passinho mais fácil que eu encontrei Lança aqui que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapulete 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 E aí MT MT Records, gravando tudo hein Chapulete vim com a novidade nova, essa é muito fácil Que dentro do carro ninguém vai ficar parado Esse é um passinho mais fácil que eu encontrei Ah, lança aqui que eu já lancei Chapulete Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapulete Tem chapulete E aí, MT? Só não é esse Só não é estou, hein? E aí, DJ Piu Piu, de Também, Pernambuco, tamo junto, hein?